Informativo Mundial das Missões Mentiras do Inimigo A calma ilha de Tana faz parte de Vanuatu. É conhecida por seu vulcão ativo e pela seita chamada de John Froome. Os seguidores dessa seita acreditam que há muitos anos um homem chamado John Froome apareceu aos líderes durante uma cerimônia. Dizem que John Froome os instruiu a parar de seguir os caminhos do homem branco, jogar fora o dinheiro e as roupas, tirar os filhos da escola e voltar a viver de maneira tradicional. Os líderes da seita insistem que John Froome vive em seu vulcão sagrado, Yasur, e fala com os líderes à noite, durante as cerimônias secretas. Max Enembe, pastor adventista da região, está trabalhando arduamente para levar os seguidores de John Froome a Jesus Cristo. Peter era um membro da seita de John Froome e por isso tirou seus filhos da escola. Com o tempo ele percebeu que manter seus filhos fora da escola não seria interessante para eles, então os mandou para uma escola longe dali. Porém, certo dia, alguém descobriu que ele tinha mandado seus filhos para a escola e o levaram ao tribunal comunitário. Com medo de represárias, Peter se ofereceu para sair da seita e mudar com sua família para longe da aldeia. Foi então que os adventistas da região convidaram Peter e sua família para irem à igreja. Entretanto, a princípio, somente sua esposa e os filhos aceitaram o convite. Mas quando o pastor Max realizou uma série evangelística por uma semana, Peter compareceu também e ali aprendeu verdades básicas da Bíblia. Max estudou a Bíblia com Peter e sua família e após dois anos, toda a família se uniu à igreja adventista, juntamente com outros líderes da seita de John Froome. Enquanto Max compartilha sua fé em seu distrito e pastoreia 300 membros em quatro congregações adventistas, outros compartilham a mensagem do amor de Deus através dos ministérios da saúde. E esse grupo de adventistas já reformou duas clínicas médicas na ilha de Tana. Nessas clínicas, os enfermeiros que são adventistas cuidam da saúde da população, enquanto compartilham o amor de Deus por meio do seu ministério. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a construir clínicas médicas nas áreas isoladas e de difícil acesso das ilhas do Pacífico Sul. Sejamos liberais! Música 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 Música